é um antigo né bicho isso aqui Matheus quando tá acho que quando fizer essa casa aqui o meu avô tava no saco do pai dele ainda ó segura aqui segura aqui para eu entrar fica aí fica aí rapaz do céu é linda é linda é lindo bicho que ó casa da questão de Lampião ainda primeira vez que tô entrando nessa casa bicho os móveis os móveis são de agora mesmo tá tirando quer dizer eu também não sei né deduz como já caiu tem banheiro ali ó o amor você bicho a bebida bebida tô meio que com medo assim com as o Smarty Bones Olha o bonitão aí A sala Então os pessoal aí de Lampião aí fora Os pessoal que faz entrevista Não tem Lampião Eita peste paribono Vazar que eu entrei e fui Entrei e fui escondido Pra filmar, apesar que aqui é das terras nossas Mesmo, eu entrei escondido Outro cômodo aqui Ah, tem Maribonde aí A frente, a frente, Matheus Não, o benfeito O benfeitio da casa, bicho É isso aqui mesmo Aqui que é o banheirinho, aqui que eu não mostrei É muito Maribonde, Deus me livre Minha família, foi uma das primeiras famílias Que brigou com Lampião, a família Nogueira Depois dessas casas aqui, foi feita Antes da questão, antes das brigas Tá entendendo isso aí Meus bisavôs, meus escanchavôs Que fizeram essas casas aqui, tá entendendo A casa que nós mora também Hoje em dia é a mais velha que tem Uma das mais velhas de Serra Talhada Tá entendendo É isso É isso